rapaziada do meu canal se liga só na presa e para que o dono dessa saventa fez aqui mas se liga só o que ele fez rapaziada ó colocou a suspensão preparada no carro na frente e na trás o que aconteceu na trás foi cortar a mola cortou um pouquinho da mola e o carro ficou pulando e foi mandou colocar a suspensão original quer dizer a mola original né como tudo é preparado eu vou picar a mola um pouquinho ver o que vai dar e vou estacionar ela aqui agora tá feita do rapaziada aí que é não o recrário do rapaziada é não cortar a mola da suspensão preparada que dá naquilo dá uma merda o carro fica pulando na frente tá boa agora a traseira tá com um porrete agora tá macio não dá com a mola alta agora eu vou dar um piquinho ver o que vai dar é nóis o delívio que é nóis e aí e aí Música E aí, é sempre bonzão o óculos de proteção, porque é perigoso, né? Se perigoso, se quebrar, se protege, mas é sempre bom, é feminino. E aqui, ó, você vê o que eu fiz aqui, ó. Eu cortei a mola, ó. Agora, tá mentirado, aqui eu vou picar ela aqui assim, ó. Só que isso aqui já vai sair fora, ó. Aí eu vou picar ela aqui assim, ó, pra dividir e vir embora, pra sair. Agora eu vou meter macho aqui. Música Tirei o tanto, tirei bastante, viu? Se liga. Ó, metade da mola eu tirei, rapaziada. Agora eu vou tirar ela de lá, ó. Ó, se liga tudo, tá? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, ela. Ó. Agora eu vou cortar ela de lá e já era, fideliza. Eu coloquei esse encorredor de mola aqui, ó. Pra ver se conseguia, pra tirar a pressão da mola, né? Mas não consegui não, mas deu tudo certo, graças a Deus. Sempre vamos prevenir, né? Esse aqui é perigodinho, mas, pô. É não, muco? Então, safa, né, dele? E aí? A melhor coisa que você pode usar pra cortar a mola, pra andar pra ver com você, que eu tenho medo demais, eu sou cagão, é você usar o capacete, rapaziada. Usa capacete que não vai lá na tua cabeça. Negócio de óculos, isso aí é perigoso, o capacete é mais seguro. Pra andar de moto, eu guardar a mola. Sabe por que é bom usar com capacete, rapaziada? Porque o disco pode quebrar a pressão da mola e voar na gente, é uma coisa do tipo, né? É sempre bom prevenir, né? Então, vamos voar! Rapaziada, acabei de cortar aí nesse lado, já é bom? Agora vem cá, vou neiser aquilo que vai ficar. Ele falou que não podia baixar muito, ficar mais ou menos igual a da frente, mas um pouquinho mais alto. Ele falou que não vai aprovar uma pedra, é duro demais de novo, né? Não, que é isso? Vou pegar o que eu vou sacar, tirar o topo aqui. Vou pegar ele na frente, vai ver? Não posso cortar a mola, senão a mola vai ficar... É isso aí, vamos dar uma voltinha aqui agora. Pra vocês que estão aí, não se esqueçam do canal, deixe seu like, é de graça. Se calhar esse vídeo, por algum motivo, me divisa um like, é nóis, vai apesar de mais. Então, eu vou dar uma voltinha aqui agora, e já era! Agora tá, ó, que delícia um like, é nóis! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho